Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. Vou falar aqui para vocês hoje da Elite 2 atirando flechas. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Elite 2, ela é uma arma que foi desenvolvida para atirar flechas, tá bom? Ela foi uma arma para atirar flechas. De graça você consegue atirar ainda chumbos, setas de pescar, você consegue atirar também esferas de aço e você também consegue atirar setas de estilingue, porque o cano dela é liso, tá bom? Outra coisa, ela bem configuradinha, bem ajeitadinha, 15, 20 metros, ela dá um agrupamento de 2 a 3 dedos, tá bom? Com a flecha de pesca e também a flecha de pesca tem uma outra vantagem, a durabilidade, que eu também vou fazer um vídeo para vocês em outra ocasião, como faz essas flechas, tá bom? Então fiquem aí com o agrupamento a 15 metros atirando flechas de pesca. Vocês vão ficar impressionados com a força, com o agrupamento e com a destruição e com a facilidade de uso da Elite 2 atirando flechas de pesca. Vocês vão gostar do agrupamento que é um espetáculo, beleza? Fiquem com o vídeo do agrupamento aí. Muito obrigado e até a próxima! Fiquem com o vídeo do agrupamento aí. 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 O que é isso? 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 O primeiro esparo pegou bem aqui Os outros dois pegou aqui Um, dois, três esparos aqui Dois dedos Ó, tirando lá, aqui, ó Show, no lugar, ó, show, 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 show E aí, ó, show, 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 Obrigado.